Que conversa da peste é essa, rapaz? Obrigado pelo seu oitavo meio de sub Eu já disse que sim, Stuart, a sua mãe fica na frente, tá ligado? Eu apoio na parede, ah, pra dar o vapo Obrigado pelos seus bits, meu amigo Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Que foi que eu lá na... Meu menino, Ryden, não, agora é o YouTube preso